Eu tenho um link aqui em Manaus. Os dois homens foram presos depois que um caminhão com 25 mil litros de combustível foi roubado aqui em Manaus. Bispo Rodrigues, boa noite, meu filho. Boa noite pra você, Siqueira Júnior. Boa noite a todos que acompanham o Alerta Nacional nesse momento. Pois é, Siqueira, essa ação da Polícia Civil ocorreu na manhã desta última quinta-feira. Os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações em posse de um mandado de prisão temporária cumpriram este mandado ali no bairro do Distrito Industrial. Além disso, eles também foram até o bairro do São Lázaro, onde conduziram ali o Robson Deudato da Silva, de 26 anos, até a sede da Delegacia. Ele, juntamente com o Carlos Felipe da Silva, de 25 anos, que foi preso, Siqueira, eles participaram, são suspeitos de terem participado de um roubo a combustível que ocorreu no dia 24 de março deste ano, aqui na capital amazonense. Na ocasião, Siqueira, o funcionário de uma empresa de combustível, estava ali transportando este combustível para que fosse comercializado em alguma zona aqui da capital amazonense. No momento em que ele estava iniciando o trajeto, ele foi abordado por quatro criminosos, que, claro, ali naquele momento tocaram o terror, Siqueira. O Carlos estava em posse de um carro, modelo Ford Ka vermelho, que foi utilizado justamente para impedir que este funcionário desse continuidade ao trajeto. Já o Robson estava em uma motocicleta, ele também auxiliou nessa ação. Vale destacar que duas pessoas que ainda não foram repassados ali, os nomes, pela Polícia Civil, até porque a investigação segue, entraram no veículo, neste caminhão, abordaram o motorista e o mantiveram refém em posse de uma arma de fogo. Siqueira, no momento desse crime, eles acabaram levando o caminhão juntamente com o combustível para o centro da capital amazonense. Lá, eles retiraram aproximadamente 25 mil litros de gasolina e fugiram sem serem identificados. Depois que a Polícia Civil recebeu esta ocorrência, eles conseguiram apreender o veículo utilizado pelos criminosos e também o caminhão que foi devolvido à empresa. O caminhão e o motorista ficaram ali largados em plena via pública, Siqueira. A partir de então, os policiais colheram informações, câmeras de monitoramento, que justamente ali entregaram esses criminosos que atuaram nessa ação. E na manhã de ontem, conseguiram prender o Carlos Felipe da Silva, de 25 anos, através do mandado de prisão temporária, e também o Robson Deodato da Silva, que logo depois foi liberado para responder em liberdade por este crime. A polícia agora trabalha na tentativa de encontrar os outros envolvidos e também a pessoa, o receptador, que acabou recebendo este combustível, que pagou por este combustível roubado. Só um recado para ele, viu, Siqueira? O receptador também vai preso em situações iguais a essa. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bispo Rodrigues. É melhor que assaltar banco, né? E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, olha, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.